Bom pessoal, vamos lá, mais outra dica bem legal pra vocês Que tá um programa aí pra você descobrir todo hardware instalado no seu computador Muita gente hoje ainda tem dúvida, poxa o que eu tenho no meu gabinete Comprei, queria saber qual que é o HD, qual a placa mãe, qual a placa de vídeo Será que me venderam o hardware certo? Aquilo que tá na nota Dica que eu dou pra vocês, esse aqui é o Eyes System Monitor Certo, ele é bem intuitivo, basicamente é o seguinte Ele vai te mostrar tudo o que você tem instalado na sua máquina Aqui ele te dá uma opção de você monitorar processos Não é o tema do vídeo, a gente vai aqui em monitor de hardware Ele vai te dar uma visão geral, certo? E especificar ele por item, qual o processador, qual a placa mãe, qual a memória, a placa de vídeo Disco rígido, qual o armazenamento, adaptador de rede, placa de som Tá? Ele te dá opções sobre o sistema operacional, o que você tá usando, qual a linguagem Qual a versão do sistema operacional, qual a build, bem legal mesmo, tá? E ele também tem uma funcionalidade bem interessante aqui embaixo Ele faz um acompanhamento em tempo real de três coisas muito importantes Que interferem diretamente no seu desempenho, tá? Seja de qualquer computador Computador, que é o seguinte Conexão, taxa de upload e download Consumo de memória RAM E CPU Tá? Então o aplicativo é muito interessante Ponto positivo, ele tá em português, tá? Então assim, dos aplicativos que eu já apresento para vocês Eu acho que esse é o mais interessante É o mais fácil de se entender Tá bom? Então, poxa, comprou alguma coisa, tá com dúvida Instala ele e dá uma olhada e vê se corresponde com o que foi vendido Com o que você acha que você comprou Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado Se você gostou, dê seu joinha Para fortalecer o seu vídeo igual ao canal Se você gostou muito, se inscreve Se você gostou muito mesmo Compartilha os nossos vídeos, tá bom? É isso aí, galera Um grande abraço Fiquem com Deus